É possível a gente flagrar textos da Bíblia questionando a tradição, fazendo crítica? E dado que essa tradição está consignada na própria Bíblia, é um caso de a Bíblia questionando a própria Bíblia? Sim, há alguns casos. O mais comum são aquelas duas passagens, uma em Jeremias, outra em Ezequiel, de alguém pondo na boca da divindade a declaração de que nunca mais se ouvirá aquele ditado em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram com sica, mas a alma que pecar, essa morrerá. É interessante, inclusive, fazer um vídeo a respeito dessa quebra de tradição, porque tem a ver com a tomada de poder sacerdotal, que exige que as pessoas vão a Jerusalém para fazer o sacrifício. Se a culpa é coletiva, basta que uma pessoa da comunidade vá a Jerusalém. Pronto. Não. Os sacerdotes querem que cada pessoa vá a Jerusalém. Então, por conta disso, a culpa foi tornada individual. Mas é uma quebra de tradição dentro da própria Bíblia. Mas eu quero falar aqui da quebra de uma tradição a respeito da qual eu ainda não falei e não vou desenvolver. Eu vou me ater, única e exclusivamente, à quebra da tradição. A crítica que um texto bíblico faz a uma tradição muitas vezes evidenciada na Bíblia. Me refiro à tradição de que quem olhar, quem ver a divindade, morre. Não vou tratar dessa tradição aqui, porque ela pode ser confundida com a tradição do Templo de Jerusalém, de que apenas o sumo sacerdote pode falar com o Iavé. Mas eu entendo, no momento, que, no fundo, é uma cooptação sacerdotal de uma tradição antiga, que não tem nada a ver com a santidade de Deus, mas tem a ver com o tabu do excesso de poder disponível na divindade. E o risco que todo ser humano, seja judeu ou qualquer outro, tem quando se aproxima da divindade carregada de poder. Mas eu não vou aprofundar isso. Vou apresentar para vocês de forma bastante simples, de forma bastante resumida, sem fazer disso uma exagese. Você pode, você mesmo, ir na sua Bíblia, sem a tradução do hebraico, e você vai enxergar o que eu vou dizer aqui. É o texto estupendo, maravilhoso, de Juízes, capítulo 13. Conta a história de um casal. O nome do homem é Manoá, Manoé, dependendo da Bíblia. O nome da mulher dele nós nunca descobriremos. Ela permanece como a mulher anônima. Então, eu a tratarei como a mulher anônima. Nós sabemos a vila do marido, o nome do marido, mas não sabemos nada sobre ela. Eles, então, têm uma vida muito normal, natural. E um belo dia, quando a mulher está no campo trabalhando, chega alguém perto dela. Então, atenção, isso é de extrema importância. O narrador vai nos informar de que é o anjo de Yavé. Mas o narrador nos afirma que a mulher não o reconhece como sendo o anjo de Yavé. A mulher acha que é um profeta. Então, aqui, uma técnica redacional muito avançada. Nós somos informados de que a mulher está falando com o anjo de Yavé, o representante formal de Yavé. E, em determinado momento da tradição, há quase uma fusão dos dois. Na origem, não, mas dependendo de quando a narrativa é escrita, já ocorreu a fusão. Não vou discutir se aí é o caso, mas me parece, por conta do final da narrativa. E aí, então, o anjo de Yavé, nós, o redator, sabemos. O profeta é assim que acha a personagem? E ela acha isso porque é isso que o escritor faz, ela achar. Os personagens não têm existência própria, nunca, nenhum personagem. Nem o Manoar, nem a sua mulher anônima, nem Yavé. O anjo de Yavé que aparece para ela. Tudo controlado pelo narrador. Então, o narrador faz a mulher se comportar como uma ignorante, que não se dá conta de que está diante do anjo de Yavé, acha que está falando com um profeta. Aí, essa pessoa, que ela acha que é um profeta, diz para ela que ela vai ter um filho e que ela deve cuidar desse filho de determinada maneira tradicional religiosa. Ela corre e vai falar com o marido. Marido, o profeta apareceu para mim e disse isso assim, assim. A marido olha para ela com a cara zangada. Ele não diz isso aqui, eu vou... E por que ele vai falar com você? Não tem homem nessa casa aqui, não? Você vai fazer o seguinte. Próxima vez que esse sujeito aparecer, você manda ele vir falar comigo aqui. porque é comigo que ele tem que falar, não é com você, não. Ah, senhor... Senhor, meu marido, desculpe. O tempo passa, aí o narrador diz assim, e outro dia, quando a mulher estava no campo, ou seja, de propósito, o anjo de Yavé, que para a mulher é o profeta, apareceu para a mulher. Aí repetiu. Aí ela falou, você espera aqui. Aí ela foi lá chamar o marido. Aí o texto do narrador escreve uma frase que é uma das provocações mais sensacionais no texto bíblico. O narrador desenhou uma provocação. porque imagine a cena. Nós sabemos. A mulher não sabe. Os personagens estão vendidos todos, exceto o anjo de Yavé. Mas nós sabemos o que está acontecendo. Então, o narrador nos informa a seguinte cena. O anjo de Yavé está lá no campo. O marido da mulher, tonto, está lá na casa deles. A mulher encontra pela segunda vez com o anjo de Yavé, que ela acha que é o profeta, mas é o anjo de Yavé. E o anjo de Yavé fala com ela. Como ela recebeu a ordem do marido, do anjo de Yavé falar com ele, ela corre lá e avisa ao marido que o anjo de Yavé, o profeta, para ela, apareceu lá no campo. Aí o texto diz assim. Emanuá se levantou, seguiu a sua mulher e foi ter com o anjo de Yavé, que ele acha que é o profeta. O que está desenhado? Eu acho isso extraordinário. Pense a mensagem teológica que está desenhada para a curtição da comunidade que vai ler esse texto, que eu imagino é uma comunidade carregada de liderança feminina. Para que o homem que tem nome, que tem vila, vá falar com Yavé, uma mulher tem que levar ele. Não é genial? Mas tem mais provocações. Essa é só uma provocação secundária. Aí os dois chegam lá. E os dois chegam dentro da mesma ótica. Eles acham que estão falando com o profeta. Aí Manuá toma a palavra. Ah, muito bem. Está você aqui, senhor profeta. Agora o senhor pode fazer a sua declaração para o homem da casa, porque o senhor há de convir que não se faz declarações proféticas para uma mulher. Então vamos consertar as coisas. Então me fale o que o senhor tem para dizer. O que eu tenho para dizer eu já disse para ela. E ela já lhe disse. É isso, isso, isso. Ela diz, ah, muito bem. Terei o filho. Muito bem. Estou muito feliz. Vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui matar um carneiro. Faremos aqui um sacrifício em homenagem à sua vinda e às boas palavras que o senhor nos traz. Ele não. Não. Se você quer fazer um sacrifício, faça a Yavé. A mim não. Perfeitamente. Então, aí ele vai lá, prepara uma pedra para o altar, pega o cordeiro, mata o cordeiro, faz o churrasco. Sacrifício naquele sentido do sacrifício pã mediterrâneo, comida para os deuses. Não é nada de sacrifício substitutivo antes do período do cativeiro. E mesmo aí, que é um texto pós-exílico, o sacrifício é meramente comida para os deuses. Será aí outra provocação? Aí o texto diz uma coisa maravilhosa. Diz que quando a fumaça do sacrifício começa a subir aos céus, o anjo de Yavé, como se fosse o Aladim da lâmpada, vai se dissolvendo numa fumaça, sobe na fumaça que sobe para o céu na direção das narinas da divindade e... Ah, meu amigo, minha amiga, quando o Manuá e a mulher dele, os dois, veem aquela cena, puf, caem, os dois, automaticamente, como se tivessem ensaiado, caem com a terra no chão, com a cara no chão, com a cara na terra, tuf! Aí Manuá brada assim, Ai de nós que vamos morrer porque vimos Yavé. Pausa para refletir. Olha como os dois corpos, a vida estava normal, Manuá e a sua mulher, normal, tratando das coisas dentro da sua ótica, da sua percepção. Eles estavam lidando com a Yavé o tempo todo, mas não sabiam. Então, você não reage à realidade, você reage ao que você acha que é a realidade. É o religioso, o religioso acha que as reações dele correspondem à realidade. Não, correspondem ao que ele acha que é a realidade. Ele se emociona no culto, oh, eu tive uma experiência com Deus. Não, você teve uma experiência com o mito narrado no culto, se emocionou. Mesma coisa. Manuá e sua esposa estavam tendo as suas compreensões e experiências em função do que ele achava que estava acontecendo. E não estava acontecendo o que eles achavam que estava acontecendo. Quando eles descobrem o que estava acontecendo, eles, buf, metem a cara no chão porque eles vêm de uma tradição que diz que quem veria a vé vai morrer. E aí, atenção, os dois reagem imediatamente. Não é só Manuá que é um representante da classe opressora masculina em relação à classe feminina. E o texto deixa isso claro. Tanto no fato que dá o nome dele e não dá o nome dela para a gente, diz de onde ele vem, não diz de onde ela vem. Ele recusa receber a mensagem do profeta por meio da mulher. Ele tem que ir lá ouvir. E aí, o narrador provoca toda essa petulância fazendo ele se levantar e ir atrás da mulher e falar com o Iavé. Ou seja, é um texto crítico também ao desprestígio que a mulher tem na perspectiva religiosa no momento em que o texto está sendo escrito. Não tem nada a ver com o passado. No momento em que o texto está sendo escrito, as mulheres perderam todo o prestígio do seu fazer religioso. e o texto zomba dos homens que têm essa prerrogativa, pretendem ter a prerrogativa e desenham a sua própria perspectiva. Então, a gente tem aí dois personagens que representam dois mundos teológicos distintos, o opressor e o oprimido. Mas, no momento em que os dois constatam a mesma realidade, para além da sua interpretação, eles se dão conta da realidade e eles reagem automaticamente, psicossomaticamente igual. O problema é o que vai acontecer depois. Sabe aqueles desenhos do Papa Léguas? Bibi! Uma das cenas mais engraçadas é que o Bibi corre, aí tem uma curva de 90 graus na montanha, aí ele vai e faz a curva, o lobo vai, ultrapassa direto e fica no despenhadeiro, aí ele olha para a gente, a gente já sabe que ele vai se esborrachar, mas o corpo vai e a cabeça fica. Essa é a experiência típica do religioso. É uma experiência do corpo, a cabeça ele joga fora porque não precisa refletir sobre a própria experiência, porque a leitura da experiência já está dada pelo mito da doutrina da religião dele. Manoá é o lobo. ele caiu de cara no chão, mas só foi com o corpo. O cérebro ficou lá em cima e ele parou de pensar. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Viu o senhor, viu o senhor, viu o senhor, viu o senhor, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ele não pensou na estupidez que é a tradição. Mas isso não vai acontecer com a mulher. Neste caso, por conta do narrador. O narrador está fazendo um Manoé idiota, típico, é o religioso típico que não reflete, reage mimeticamente, ele é adestrado a reagir, a reação dele não é refletida e ele vai desenhar a mulher como alguém dona do seu próprio nariz e que reflete. Tem as suas reações, mas reflete sobre as suas reações. Aí, de cara no chão, ela olha para a Manoé e diz assim, peraí, a gente não pediu para ele vir aqui? você pediu? Eu pedi? Não. Então, vamos levantar e vamos cuidar da vida que isso é conversa fiada. O que ela acabou de fazer? Ela refletiu o acontecimento com a doutrina tradicional. E o raciocínio que está simplificado nesta frase, mas eu não pedi, vamos cuidar da vida, vamos morrer, coisa nenhuma, é mentira a tradição? O raciocínio inteiro é assim, a tradição diz que quem viria a Yavé vai morrer, então Yavé põe a vida das pessoas em risco se ele se aproxima delas. Estava eu cuidando da minha vida, não pedi nada a ninguém, estava você lá marrento toda a vida, mas não pediu nada a ninguém, aí vem um anjo de Yavé que eu estou achando que é um profeta, ele lembra, cuidado, eu sou um anjo de Yavé, não, ele chegou para mim sabendo que eu achava que ele era um profeta e ficou quieto, aí eu me expus ao risco, vou morrer e ele vai embora, o que? Rir de mim? Não bastasse isso, ele volta de novo, quer dizer, vou morrer duas vezes, não pedi coisa nenhuma, aí ele deixa ele lá te chamar, volta três vezes, quer dizer, eu vou olhar para ele três vezes, você olha para ele uma vez, ele sabe que a gente vai morrer e ele deixa tudo isso acontecer? Faz sentido para você teológico? E além disso, querido, vamos contar, é capaz da gente contar até mil e não morrer, o que significa que essa tradição religiosa é uma conversa mole para boi dormir, é conversa para enrolar criancinha, ou na linguagem de um sujeito barbudo que vai fundar uma tenda daqui uns dois mil e trezentos anos mais ou menos, é instrumento de intervenção social, são histórias que quem pode inventa para controlar comportamentos. Depois vão dizer que isso aí é uma invenção da cultura, eles criam uma abstração, a cultura é uma pessoa, como o tal do inconsciente coletivo, você despersonaliza a cultura, torna tudo uma estrutura, aí essa estrutura impessoal, ou seja, não tem conflito, não tem guerra de classe, não tem gente matando ninguém, não tem gente estuprando ninguém, é tudo uma coisa harmônica que produz uma verdade profunda. Não. Sempre, sempre, invariavelmente, as classes dominantes inventam as narrativas mitológicas que são sempre instrumentos de controle social e depois elas ensinam essas narrativas. De que modo, professor? essas palavras que hoje eu te ordeno vão inculcar isso na cabeça da tua criança, andando no caminho assentado, de manhã, de tarde, de noite. E depois, eu sou obrigado a ouvir a gente falando que o mito é uma construção do gênio da nação. Tá bom. Que seja, né? Deixa eu quieto cá. Deixa eu quieto cá. aqui nesta tenda, o que eu digo é o seguinte, não. Os mitos como instrumento de controle social são produzidos pelas classes dominantes, como o Platão ensina na República e nas leis, e o Marcel Detiene explicou magistralmente no capítulo A Cidade Defendida pelos Seus Mitólogos, no maravilhoso livro A Invenção da Mitologia, e como as classes dominadas refletem a mentalidade das classes dominantes, refletem a mentalidade, a estrutura jurídica, a estrutura ética, ela reproduz isso, mesmo quando ela percebe que tem alguma coisa estranha. E ainda que ela não perceba alguma coisa estranha, no momento em que a realidade bate a porta, a classe dominante não pode abrir mão daquela tradição porque ela usa a tradição para manter as ovelhas amarradas no pau do curral. Mas a classe dominada, quem não tem interesse econômico no processo, quando a realidade bate a cara, compara. Então, quando esta mulher caiu, ela não é o leão da montanha. O marido é o leão da montanha. Toda a espiritualidade dele é acéfala, como a maior, a esmagadora maioria, para não dizer a totalidade, das experiências religiosas administradas por aí. Praticamente de qualquer religião. Aí, no caso dela, também imbuída da mesma tradição, responde automaticamente à mesma tradição, os dois estão plenos do que se chamam de espiritualidade. Só olha para aquele coisa, olha que lindo. Ô, seu tonto, veja o que vai acontecer. A espiritualidade dele é uma coisa troncha, vazia, murcha. Ele é um boneco de ventríaco, hipnotizado por uma tradição. ela, que foi hipnotizada pela tradição, que é controlada pela tradição, mas como ela não tem interesse na tradição, ela é uma vítima da tradição, quando a realidade bate na cara dela, ela não precisa fazer conta. Ah, se eu parar de pensar assim, aí não sei do que, não sei das quantas. Não, ela simplesmente tem alguma coisa errada. Primeiro, porque eu não morri. Logo, isso é uma tolice. Segundo, se for verdade, o anjo de Javé é um canalha. Por quê? Se for verdade, se eu olhar para ele eu morro, então por que ele veio aparecer? Por que ele não ficasse lá no cafundó do juda? Cadê no logo que é uma coisa de demente? Por que o Manoel não consegue perceber que é uma coisa de demente? Porque a mente dele foi por ralo. Ele se entregou para a tradição, se entregou para a espiritualidade, porque está na moda você separar a espiritualidade da religião. A espiritualidade é tão perniciosa potencialmente quanto a religião. Espiritualidade, mística, religião, tudo é a mesma coisa, tudo pacote de controle social se o sujeito se deixa por abaixo disso. Você tem que se pôr acima. O homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. O homem não foi feito para a espiritualidade. Cresça, rapaz. A espiritualidade foi feita para o homem. O homem não foi feito para a mística. Cresça, criatura. A mística foi feita para o homem. O homem não foi feito para a religião. Cresça, o criança. A religião foi feita para o homem. E direi mais, o homem não foi feito para a Bíblia. A Bíblia foi feita para o homem. Como esta mulher, leva a cabeça para a espiritualidade dela, ela implode a fé enquanto ensinou. Vá lá assistir o vídeo que é fé. Destruiu a fé enquanto ensina. Levanta, Manoel, vamos cuidar da vida que só é conversa fiada. Já que o profeta avisou que a gente vai ter um filho, vamos fazer o filho. Eu adoro. Eu adoro. tchau, tchau, tchau. Vai um café aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.